Vagre de estrada Mãe, já sei que é que vai para vizá-la Vagre de estrada, ele não se ajude É a mulher ou se me pare de ter Ele do manto se é espetá-me É me responde se eu posso saber É a mulher ou se me pare de ter E não se ajude É que eu amo e não me devo de ter Que ele deve ter Que ele deve ter Nuna russa Quem será sincero? Nuna russa Sane que o de l'adasina, sensam o meu neve E de cangóra, caçmitam-me Corbalhão, senão, tecte-te-te E por aqui, sandou-ná, porém Mano, cesta, anjo Música 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 Música